Agora vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, a Virgínia Alves, a editora de meteorologia do Notícias, nos manda esse aviso aí, Sérgio Braga. Narre pra nós, por favor. Final de semana começa com alerta laranja para chuvas intensas em boa parte do sul do Brasil, João Batista. Esse é o destaque de hoje do Notícias Agrícolas e serve pra todos que nos acompanham agora. A previsão do tempo aí que você vai passar na sequência, João. É, principalmente no norte do Rio do Sul. Agora vamos ao satélite, depois eu vou ao climatempo, vamos ao satélite pra dizer onde está chovendo agora. A chuva subiu, subiu, tá ocupando o estado do Paraná. Será que vem pra nós aqui, Davi? Não sei não, hein? Mas o Paraná e Santa Catarina debaixo de chuva forte, também o oeste do Rio do Sul divisa com a Argentina ali, também está debaixo de chuvas nesse instante, vocês estão observando. E temos chuvas no norte do Brasil, lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no leste do Pará e também dentro do Amazonas. São as chuvas desse instante, temos chuvas na Bolívia pra mostrar pra vocês. Esse é o quadro, enquanto que Minas Gerais aliviou conforme as previsões anteriores da meteorologia. Falando em meteorologia, vamos a climatempo pra saber das máximas e mínimas desta sexta-feira no ar, Davi. Nesta sexta-feira, a frente fria, combinada com a circulação de ventos, vai ajudar a potencializar o risco para temporais sobre áreas do sul do Brasil. O dia vai ser marcado por chuva que vai e vem no decorrer do dia e tem risco para perigo de chuva volumosa e frequente sobre áreas do extremo norte do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. As demais áreas do interior da região podem receber chuva com possibilidade de queda de granizo. E o alerta ainda é de temporais. Por outro lado, o sol predomina e o tempo fica firme no leste do estado de São Paulo, também sobre a cidade do Rio, que vai incluir a região do litoral do estado, e sobre áreas do extremo sul do Espírito Santo. Em Vitória, o sol vai predominar, as temperaturas ainda se elevam e tem condições para chuva moderada, principalmente a partir da tarde. O alerta de temporais vai ficar restrito a áreas do noroeste de Minas Gerais. Nas demais regiões e na Grande Belo Horizonte, sol e pancadas típicas de verão, que podem vir com moderada a forte intensidade no decorrer do dia. Na região centro-oeste, o sol vai predominar, as temperaturas se elevam, mas tem condições para pancadas de chuva forte. Na região do Distrito Federal, em Cuiabá e também Campo Grande. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade sobre o estado do Amazonas, também Roraima, Amapá, em Porto Velho e nas demais áreas do leste do Acre. Estas regiões ficam em estado de atenção para o risco de temporais no decorrer do dia. No nordeste do Brasil, o sol vai predominar e não tem expectativa para chuva. No interior do Pernambuco, da Paraíba e por todo o norte da Bahia e sudoeste do Piauí, as demais áreas podem receber pancadas de chuva com moderada a forte intensidade nesta sexta-feira. A máxima chega aos 33 graus no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, máxima de 34 graus em Cuiabá e apesar da nebulosidade, o ar segue abafado em Manaus com máxima de 30 graus. Muito bem, Climatempo. Agora vou para o agroclima que está nos mandando um mapa de acumulado de chuvas de hoje até a próxima terça-feira, dia 1º. Veja aí onde vai ter mais chuvas e onde não vai ter chuva. Então aqui, o amarelo é bastante chuva, a Santa Catarina vai ter muita chuva em Santa Catarina, também chuva no Rio Grande do Sul, a concentração de água, porém, de mais pancadas no Maranhão, no Pará, no Amazonas e também no Mato Grosso, não para. Agora as partes brancas não têm chuva, como aqui em São Paulo, onde eu estou, começa no norte do Paraná, entra em Minas Gerais, Rio de Janeiro e vai na Bahia. O Nordeste fica sem chuvas de hoje até a próxima terça-feira, segundo o agroclima. E a evolução do tempo a gente mede, como a gente sempre faz aqui, com o programa Cosmos do IMET. A partir de amanhã, sábado, o Davi vai rodar o programa Cosmos no ar, Davi. Já estamos no dia 26. Agora o 27, domingo, a chuva chegando no Rio Grande do Sul. Segunda-feira, 28, sobe. Dia 1º, terça-feira, chuva no Rio Grande do Sul. Dia 2, lembra, mas olha o Mato Grosso, continua debaixo de chuva. Outra chuva, dia 2, dia 3. É isso, Davi? Olha o dia 4. Aí o 4 é no Paraná. Então, vamos de novo. Estou com o meu calendáriozinho assim, roda de novo aí essa evolução, esse prognóstico, hein, pessoal? A partir de amanhã, sábado. 26. 27, domingo. Domingo. 28, segunda-feira. E a chuva chegando no Rio Grande do Sul. É, chegando. Dia 1º, terça-feira. Carnavalzão, né? Quarta, dia 2. Quinta, dia 3. É isso daí. Então, nós vamos até o dia 4, na sexta-feira. Esta é a configuração e vejam onde está a chuva, né? Lá em cima, né? Muito que bem. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.